Então vamo que vamo, DJ Mandrake, 100% original Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Com as suas amigas pra lá, cuidando que ela não te dá coisa e vinha quem me dá Com as suas amigas pra lá, cuidando que ela não te dá coisa e vinha quem me dá O Mandrake tá certinho, trata ela com carrinho Tá certinho, trata ela com carrinho Deixa ela senta gemendo, deixa ela chupar sorrindo Deixa ela senta gemendo, deixa ela chupar sorrindo Deixa ela senta gemendo, deixa ela chupar sorrindo Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ela desce, ela sobe, precisa no calentão O Mandrake tá certinho, trata ela com carrinho Ela desce, ela sobe, precisa no calentão O Mandrake tá certinho, trata ela com carrinho DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né? Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Não posso mais amiga pra lá, pra lá Cuidado que ela não te dá, pois não devia que me dá Não posso mais amiga pra lá, pra lá Cuidado que ela não te dá, pois não devia que me dá O Mandrake tá certinho, trata ela com carrinho Tá certinho, trata ela com carrinho Deixa ela senta gemendo, deixa ela chupar sorriso Deixa ela senta gemendo, deixa ela chupar sorriso Deixa ela senta gemendo, deixa ela chupar sorriso Não dá mais, uma briga em cima da outra Não dá mais, uma briga em cima da outra Ela desce, ela sabe, dizem a nota lenta O Mandrake tá certinho, trata ela com carrinho Ela desce, ela sabe, dizem a nota lenta O Mandrake tá certinho, trata ela com carrinho Não dá mais, uma briga em cima da outra